Wesley Rocha E muitos obstáculos enfrentei, de tanto lutar eu conquistei Seu amor, meu amor, nosso amor Seu amor, meu amor Você é tudo que eu sonhei na vida, ficar sem você não tem saída Baby, eu te amo, minha deusa do amor Você é tudo que eu quero, baby, eu tô falando sério Baby, eu te amo, minha deusa do amor Passei muito tempo a te procurar, encontrei você E muitos obstáculos enfrentei, de tanto lutar eu conquistei Seu amor, meu amor Nosso amor, seu amor Meu amor Você é tudo que eu sonhei na vida, ficar sem você não tem saída Baby, eu te amo, minha deusa do amor Você é tudo que eu quero, baby, eu tô falando sério Baby, eu te amo, minha deusa do amor Baby, eu te amo, minha deusa do amor Baby, eu te amo, minha deusa do amor